Eu sou Gustavo Lima da HP, eu sou Erasmo da IT vs Cyber Investigate e Anquises da VeriSign. Senhores, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o GRC Green Day que ocorreu hoje no dia 6 de junho. Foi um evento sensacional, várias palestras muito interessantes e com palestrantes de muito bom calibre e que terminou o evento com um debate bem acalorado, com temas bem importantes para o dia a dia de hoje. O evento foi excepcional, mais uma vez o público prestigiou. Tivemos aqui grandes profissionais falando sobre temas extremamente importantes para a nossa nação. Então, estamos falando de gestão, de risco, de compliance. Todos os temas foram muito bem abordados pelos palestrantes. A própria plateia participou também com perguntas. E nós observamos que o Brasil em si é a bola da vez de fato e precisamos ter mais eventos nesse sentido para que as informações trocadas aqui sejam passadas para a massa também e para outras corporações que não tiveram acesso a essa informação. Então, quem não veio esse ano, que vem o ano que vem, estão perdendo muitas informações extremamente importantes para a empresa. E você, Gustavo? Eu concordo. O evento foi muito bom. Acho que colocou em xeque diversos temas e diversas discussões que estão ocorrendo agora. Cloud Computing foi um deles, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Acho que é importante você estar expondo ideias diferentes e estar chegando a um denominador comum, que é o quê? Melhorar o que temos aqui no Brasil, estarmos aprendendo com o mercado e estar crescendo. Acho que isso é o mais importante. Então, o evento foi isso. Espero que e acredito que amanhã teremos a mesma coisa e a mesma qualidade que tivemos hoje. Demais, né? Nós temos a maturidade da segurança da informação que no Brasil, de fato, caiu a ficha. Nós temos hoje a segurança da informação como um principal ativo dentro das organizações. Verdade, verdade. Vários profissionais certificados CISP, certificados ISO 27001, empresas também ISO 20000. Isso é importante, a Darius é importante para essas empresas para estar auxiliando nisso. E a Darius tem feito um papel muito grande, motivando isso daí, incentivando isso daí. Principalmente através dos eventos que ela tem organizado, pós-graduação que ela apoia também. É que é uma das melhores no mercado e mais recomendadas em todos os sites, né? Com certeza. É, de fato. É a empresa que fala, que faz e faz o que fala.